Olá amigos do YouTube, como é que vocês estão? Estamos acompanhando a GMT Token, essa criptomoeda que explosiva está fazendo movimento há vários dias. Muitos amigos que já estão participando do nosso grupo, que já estão colocando dinheiro no bolso. Então se você também quer ganhar dinheiro, ter boas opções, já acompanha o nosso canal. Inscreva-se agora, não deixe para depois e já compartilhe esse vídeo com um amigo que fica reclamando que suas criptomoedas não estão sendo exponenciais esse ano, para que tenha sempre boa informação. Aproveite, já pegue aqui, temos o vídeo relacionado a GMT, a verdade GMT rompendo 0,30, para que você já possa trabalhar todo o seu mindset, observando amplamente todo o mercado das criptomoedas. Eu sou o Anderson Oliveira e você está junto ao canal Ações e Moedas. Vamos pegando aqui, já relacionado a um resumo, junto a GMT Token, que você já tem a parte da Coimert Cape, já passando a movimentação nesse candle de 84,54%. Temos aqui trabalhando em 0,52%. Ranqueamento na casa de número 228. E como é que está o volume das 24 horas? Continua chamando a atenção. Temos aqui então 358,10% de aumento nessas 24 horas. O pessoal está afim de tomar muito risco junto a essa criptomoeda. Vamos pegar a parte do gráfico também fornecida pela Binance. E vamos já mostrar para você outro fato interessante que não para de crescer. Observe aqui com a gente. Estamos hoje com 18.271 criptomoedas disponíveis para o seu estudo. É criptomoeda que não acaba mais. Então cabe sim estudo. Porque tem muitas criptomoedas nesse meio que podem fazer a sua rentabilidade de sua carteira despencar rapidamente. E nós aqui do canal não queremos isso. Queremos um time forte cada dia mais sendo exponencial no seu rendimento. Abrangendo a parte então do gráfico fornecido pela Binance. Você já observa que movimento bonito de se estudar. Você teve aqui a observação da sua amplitude. A movimentação onde ela trabalhou sentido escadinha. Então tivemos toda a parte onde ela já veio começando a fazer os seus rompimentos. Conseguindo novos patamares. E agora você observa novamente que ela veio fazendo uma parte de sua correção. E o legal aqui é a análise gráfica. Olha só que bonito. Você observa que ela veio e segurou no seu topinho anterior respeitando essa faixa de preço. Então novamente ela veio para tentar um possível rompimento aqui na casa do 43. fez todo o trabalho progressivo e novamente então tivemos aqui o rompimento buscando 0.56 centos. O pessoal está falando muito a respeito de sua projeção. Será que ela pode buscar a casa de um dólar? Isso vai depender muito de todas as informações passadas pelo pessoal dessa criptomoeda junto à comunidade. Toda a parte da movimentação do Bitcoin relacionada à sua correção. Entre outros fatores sempre há uma probabilidade. Não sabemos. O mercado aqui é soberano. Vocês já observaram em vídeos passados que já fizemos uma parcial. Então agora para nós aqui estamos sim com uma posição relativamente alta para esse token. Mas estamos surfando essa hype. Então queremos que todos os amigos possam estar passando por essa mesma fase. Você que não viu vídeos anteriores relacionados à FEG token. Observem. Já fizemos a mesma estratégia relacionada a que executamos junto ao GMT token. Agora esperamos que o mercado possa então fazer uma rentabilidade melhor para as nossas carteiras. Sempre frisando a vocês ter uma reserva de emergência. Sempre trabalhando o médio a longo prazo. Vocês sabem que não recomendamos de forma alguma a compra ou a venda. Voltamos a bater sempre na mesma tecla. Estudo. Para que você possa estar tomando suas melhores decisões. Relacionado ao mercado muito volátil. Risco muito alto. Que é o das criptomoedas. Fique sempre de olho que postaremos diariamente boas informações. Relacionados a uma diversidade muito grande de criptomoedas. Aplique sempre uma carteira diversificada. Para que você não seja pego pelo mercado focado em apenas um segmento. Obrigado pela parceira de vocês amigos. E até os próximos vídeos.